Então pessoal, eu tô passando aqui antes do vídeo pra pedir pra vocês Pra deixar já o like aí, vamos explodir meta de likes nesse vídeo, cara Que o vídeo tá muito bacana, o nosso primeiro ginásio a enfrentar Então deixa o like que o vídeo tá bem mais de clique E não esqueça de comentar sugestões como vocês estavam fazendo nos últimos episódios Então é isso, deixa o like que o vídeo tá bem épico E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Loki Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Aventura Pokémon, cara E o episódio de hoje, vamos enfrentar o nosso primeiro ginásio E vamos tentar pegar a nossa primeira insígnia de pedra, cara Pra quem não viu o último episódio, foi o episódio de time fantasma Se você não viu, clica no izinho que tá aparecendo lá em cima da tela no canto direito E vai ver o último episódio e depois corre pra cá Então pessoal, hoje a gente vai enfrentar o ginásio de pedra, como eu falei Mas eu não sei se a gente vai conseguir isso, cara Porque eu não sei se meus pokémons estão fortes o suficiente Mas o lado bom da coisa é que meus pokémons, eles são de fantasmas, na maioria geral Tem um pokémon de água, que vai ser muito bom Quanto o pokémon de pedra do primeiro ginásio E tem um pode pedir outro que é o pior pokémon que eu já peguei até hoje Mas tirando isso, os outros pokémons eu acho que vão ser bem benéficos Pra lutar contra o ginásio Então vamos lá Vocês repararam também que eu tô com uma texturinha muito bonita, cara Que as coisas são totalmente diferenciadas com essa textura Aqui, ó, na crafting As pedras, tudo é muito bonito Mano, sério, essa textura aqui é encantadora Só não dá pra saber o que é o que às vezes Tipo as frutinhas, tipo, olha o pão, velho O pão é, mano, o pão é azul Eu não sei se é esse pão aqui dessa cidade, velho Olha lá, ainda é maior do que o meu corpo Mas é muito legal essa textura Muito legalzinha mesmo Então, o ginásio do Brock fica pra lá Então vamos encaminhando pra lá E antes eu quero agradecer muito o apoio que vocês vêm dando nos comentários E o cara vem correndo aqui Que que é isso, velho? Que cara é esse, mano? Olha isso! Meu Deus do céu, o cara tá me sorrindo Mano, essa cara sorridente Tu aprontou alguma, pode ter certeza E com a camisa do Pikachu, velho Pikachu meio demoníaco, olho vermelho Ou não, olho, acho que é essa bochecha Esse é o olho, não sei Mas tá meio bugado isso aí Mas então, pessoal Os comentários que vocês vêm dando Isso deixa muito, muito alegre Tipo, a série vai aumentando cada vez mais E eu vou ficando cada vez mais feliz em gravar O CaioXD deu a dica que no The End Fica 10% mais fácil de achar Mewtwo Então, futuramente, quem sabe eu dou uma colada lá Não agora que eu não tenho Pokébola pra capturar o Mewtwo Mas futuramente, quem sabe eu falar Se eu tiver Master Ball E eu tento lá pegar o Mewtwo no The End Pra tentar pegar o Mewtwo pro torneio, né? Então, acho que seria uma boa aquisição O Cauê disse que o Feebas É um Pokémon que se encontra muito em Pântano, cara Que é aquele Pokémon pra evoluir pro MyLogic Pra quem não sabe, essa série aqui é no Minecraft 1.10 Pra quem quer jogar essa versão É só você ir lá no Pixelmon Mods E baixar e jogar com a gente Que jogar com a gente No caso, jogar junto com a gente Que vai dando as dicas pra gente Na versão 1.10 A gente tá vendo que o Minecraft é diferente Ele bate aqui Ele tem as coisinhas diferentes Olha o palhacinho, velho Esse cara me assusta também Esse pessoal aqui nessa cidade tá me assustando Mas vamos pro ginásio, velho Isso que importa E olha só Que ginásio bonito, cara Agora vamos ver se a gente vai conseguir ganhar esse ginásio Eu tô bem com medo Eu não sei qual vai ser o Pokémon que ele vai usar Vamos lá Olha, o ginásio é bonito a entrada dele Ô de casa, ô de casa Cadê você? Tá bom Eu chego aqui Pego minha insígnia É isso? Ô pessoal Alguém Ô, ô, ô Calma aí Eu tô vendo alguém aí dentro Tem alguém Ô, tem alguém aí dentro? De onde que tá vindo essa voz, velho? Eita Esse cara tá bugado O que você tá fazendo aí dentro? Olha o cara aqui, velho O que você tá fazendo aí dentro? Ô, eu sou o Lock Game Eu vim desafiar você para uma batalha Pokémon Eu quero sua insígnia Gostou? Nossa, que bordão Você deviu ser esse bordão, velho Eu tô treinando isso há muito tempo, amigo Caraca Nossa Sim, eu aceito Muito obrigado Mas Calma aí Antes de você tá Pra me desafiar aí Eu tenho que falar algumas regras aqui do meu ginásio, tá bom? São quatro Pokémons que a gente vai ter que batalhar É, só isso Quatro Pokémons? Mas eu tenho cinco Ah, tira um, é Meu Deus Que regra Regra cocô Por que tu tá com pão azul? Todo mundo tem pão azul aqui nessa cidade? É, você não conhece a tia Fernandinho Que faz os pãos aqui nessa cidade? Tia Fernandinho, ela tem nome de homem? É, né Mundo moderno, né Mundo moderno Ela é muito boa, velho Você não come o pão dela, não É muito bom Ainda com uma manteiga aqui, velho Você coloca essa manteiga aqui, mano Fica muito bom, velho Tá bom, tá bom Muito obrigado pela sua informação, Brock Então Eu acho que eu vou usar o Pokémon aqui Eu vou tirar Vou deixar o Artudo mesmo Porque o Artudo é um Pokémon de água E é bom quanto Pokémon de pedra, né, cara Eu quero manter isso O Pidioto eu vou tirar Porque eu lembro que no desenho O Pidioto não fez nem cosquinha no Geodude, cara E esse Pidioto é horrível Então eu acho que os quatro Pokémons que eu vou deixar Eu acho que vai ser o Mindrevu, o Hunter O Lampet e o Artudo O Artudo vai ser meio o trunfo, né, velho Então vamos lá Tá preparado aí, seu Brock de Bosta? Tô aqui preparado, né Você que tá demorando aí, por favor Deixa eu te perguntar Por que você tem esse olho aí fechado? Por quê? Porque eu tenho um problema de nascença, sabe? Não sou chinês Por quê? Você tem preconceito contra o chinês? É isso? Não, eu só quero saber, ué Porque Não, então Por quê? Tá me achando feio? Eu acho que 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 é isso, velho? Tá me achando feio? Ah, você tá rindo da minha paisagem? Mano, tem uma árvore dentro do seu ginásio, velho É, é uma paisagem diferenciada, sabe? Pra dar aquele toque mais ambientical Fala a verdade, a árvore entrou ali e você não cortou até hoje É verdade, né Eu tô Mas aí tu fala pra todo mundo que é um toque genital Cresceu e eu tô com preguiça Também tô fazendo minha plantação ali atrás Então, né, vai logo, vamos logo Então tá bom Pode começar com qualquer Pokémon Você vai começar com qual Pokémon? Ah, não sei Você vai falar? Então tá bom, então Vai lá, joga seu Pokémon Aí, vamos ver Já vai com esse cabeleireiro aí É, vou com o cabeleireiro, filho Nossa, o cara já jogou um Zubat level 30, cara Hum Hum, vamos ver Será que esse Pokémon vai aguentar? Ai, ai Mano, o Zubat, ele vai ter um Não sei se o Zubat vai ser forte contra mim não, hein, Brock Vamos ver, né Vamos ver se eu usar outro tipo de ataque Nossa Mano, esse Zubat Peraí, peraí Vamos tentar entender Mano, já perdi o mês de novo Você não tá entendendo Eu vou ter que puxar meu router, velho Esse Pokémon aqui é fera demais, velho Então vamos lá, router Acho que o ataque Dark vai matar O ataque Dark já deu um pouco de dano Não, router, por favor Você não pode perder vida Que peninha, né Eita, calma, calma aí Que peninha Calma aí Toma, seu Zubat, seu nojento Sai daí, Zubat Vai enxergar É agora Que isso? Meu Deus do céu É, Loki Seu nome é Loki, né Loki Eu falei que o meu nome era Loki quando eu entrei, velho E pelo amor de Deus Olha, então É, eu falei que não seria tão fácil assim, sabe Eu vou colocar aqui um Pokémon que não é tão forte assim Só pra dar aquela ajudada assim E você vê Do, do Pokémon Ah Ai, Lox É Ai, meu Deus do céu Vou ter que contar com o meu Artodon Artodon, por favor Você vai virar um Two Toys um dia Então, pelo amor de Deus Fique bom Vai, Artodon Aguenta Nossa Vai, Artodon Joga Bumbo nele Vai, Artodon Eu acho que os três Pokémons deles Nossa, o Vupix é um Pokémon muito fraco contra o Artodon Ah, não Vai, mano Você tá tacando fogo em mim? Como assim? Eu sou Pokémon de água Como é que eu pego fogo, velho? Isso é tecnicamente impossível Parece que a água tá pegando fogo, né Não queria falar nada, não Mano Artodon, por favor Joga Bumbo nele Joga bolha Mano, esse Vupix Ah, não Ele vai matar, velho Mano, eu juro que eu vou morrer Um bicho desse, velho Ok É, Loki Eu vou te dar mais uma chance só Tá Dessa vez Loki Não, não, não Beleza Eu vou te ganhar agora Não, sério Você tá me deixando muito irritado Como assim você me ganhou, velho Ai, meu Deus Vamos, vamos outro, velho Quer saber, Loki Você pode ir com os quatro Pokémons aí Eu vou só com três, mano Pra eu provar a você que eu não preciso de muito Pokémon pra tá ganhando de você, tá Tem certeza? Você vai acabar perdendo? Não Não vai chorar em signa depois? Não Não vou não Claro que não Você acha que Brock, o maior treinador Pokémon de terra desse mundo, vai chorar? Nem vem, nem vem não Então eu vou começar diferente Vai Vai, Raulter Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar um Sucker Punch Nossa, esse Vope Já coloquei fogo aqui, né Um pouquinho aqui Cara, como é que um Pokémon Fantasma Pega fogo Não tem lógica isso Não existe lógica Como é que o meu Raulter Morre Por um bicho desse, velho Meu Deus do céu Que mistério Não sei como isso acontece Mano Tá me arregaçando com esse Vopexzinho aí De bosta Não sei Vai Calma, calma aí Calma Agora a coisa ficou séria Vai, Raulter Boa Primeiro Pokémon já foi Vai, Raulter Já dá um bambam nele, Raulter Eu sei que eu confio em você Nossa Nossa Mas também tirou vida pra caramba, velho Pronto Um já foi Agora é o último, velho Ai, meu Deus Você é um Onix sem olho? Por que você tem um Onix sem olho? Ele é Ele segue a tendência do pai, né O pai é sem olho O Pokémon é sem olho Ué Você não conhece Eita O que você acha que eu tenho? Então toma, então Sabe por que ele vai ser sem olho? Porque ele não vai ver de onde eu tô tacando Muito bom essa, né Não Ai, ai Ai, ai, ai Eu acho que eu ganhei Vem cá logo Toma aqui essa em cima Por favor me dá-me em cima Insignia O Brock perdeu Ele tá chorando Mas não dá pra ver isso Porque ele tá de olho fechado Olha, toma essa insignia logo Nossa, o cara tacou, velho Que isso? Eu já taco assim Porque, olha Olha, vou falar só uma coisa antes Deixa eu falar um negócio Um momento aqui Meu Minha primeira insígnia Pokémon Cara, de pedra Meu Deus Eu quero ser um treinador Pokémon Tá, beleza Voltai Ok Então Toma cuidado com essa insígnia Porque você sabe que a primeira insígnia de treinador Pokémon É sempre a especial, né Então guarda ela em um lugarzinho especial Por favor Que eu também irei estar lembrando de você Tá bom? Pode deixar, cara Eu vou guardar isso aqui pro resto da minha vida E eu vou ser o best Pokémon Ao contrário de você Que é um bosta que fica aqui É, vamos ver, né Vamos ver daqui a algum tempo Se você vai estar sendo esse treinador Pokémon Obrigado Valeu, Broki Valeu Eu nem deixei você falar Porque você não fala nada com nada Valeu Tchau, Broki Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar a voadora no like Vamos tentar bater mais de mil likes E explode o botão do like aí, cara Que isso eu vou agradecer muito E não esqueça de passar o canal para um amigo Então só dá o like e passa o canal para um amigo Que isso vai ajudar muito Que o YouTube ultimamente está muito bugado E isso é importante Porque vocês têm que me seguir no Twitter também E curtir a fanpage do canal Que sempre quando tem vídeo novo Eu mando por lá também E é bom que você nunca perca nenhum vídeo E se você não quiser perder mais nenhum vídeo mesmo Clica no sininho que tem no YouTube Que o YouTube atualizou E aí você marca a opção Que aí você não perde mais nenhum vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários também De mais um Pokémon Fantasma Mais dois Pokémon Fantasma Para a gente colocar no nosso time Nomes de Pokémons Bons Fantasmas Porque eu já que estou focando Em bastante Pokémon Fantasma Eu quero que vocês comentem aí Para me ajudar Porque o pessoal estava comentando Outros Pokémons assim Aleatórios E eu quero focar em Pokémon Fantasma E Psíquico também Então é isso Beijo por de vocês E até mais Fui Tchau Tchau Tchau